A Receita Federal realiza hoje uma operação contra a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes. O repórter Luiz Turati tem mais informações. Boa tarde, Turati. Oi, Joyce. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. A gente está aqui na Superintendência da Receita Federal em São Paulo, onde aconteceu agora há pouco uma coletiva que detalhou essa operação, denominada de Vapores, que do latim significa vapor. A ação tem como alvo 47 estabelecimentos das regiões da 25 de março e Avenida Paulista, acusados de comercializar ilegalmente cigarros eletrônicos. A estimativa é de que foram apreendidos entre 5 e 10 milhões de reais em mercadorias, mas o balanço completo deve ser divulgado na tarde de hoje. Esta foi só a primeira fase da operação. Nas próximas, ela deve focar na venda de cigarros eletrônicos pela internet, tanto em sites quanto em redes sociais, além de revisitar alguns dos estabelecimentos que foram fiscalizados hoje. Eu vou conversar agora com o Alain, que é chefe da divisão de repressão da Receita aqui em São Paulo. Alain, boa tarde. A partir da visita a esses estabelecimentos, dessa fiscalização e do encontro desses responsáveis pela comercialização ilegal, o que deve acontecer aqui para frente? Bem, nesse momento está sendo apreendida a mercadoria que é ilícita, que são cigarros eletrônicos especificamente. E aí essa mercadoria vai ser removida para o depósito da Receita Federal e as pessoas vão responder administrativamente. Sendo concluído, também tem uma representação criminal por contrabando, no caso. E a pena para contrabando é de quanto tempo, mais ou menos? Ela é de dois a cinco anos, o que está previsto no Código Penal. Tá certo, Alain. Muito obrigado. Lembrando que a comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos aqui no Brasil é proibida pela Anvisa desde 2009. É com você, Joice. Obrigada, Turat, pelas informações. Boa tarde.